Eu tenho dois amores Descobri que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja a minha vida Como é que fica Se três é muito Um é pouco Duas é demais Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela 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 Da minha novela, sou o ator principal Minha vida é viajar pelo Brasil Conhecer o meu país, foi tudo que eu sempre quis Lá pras bocas do Amazonas, este filá adorei Em Parintins, na festa do boi, eu me encantei Do Amapá, vim pro Marajó, eu fiz essa canção Belém do Pará, lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins, eu vou pra Goiás Eu vou pra Imperatriz, no Maranhão Eu vou pra Bahia, no Piauí Eu vou dançar a canção Eu vou pra Brasília, Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza, Aracaju e Napalm Eu vou pra Lagoas, João Pessoa, mais de mim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa, mais de mim Pop, prega Brasil Lá pras bocas do Amazonas, este filá adorei Em Parintins, na festa do boi, eu me encantei Me encantei Do Amapá, vim pro Marajó, eu fiz essa canção Belém do Pará, lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins, eu vou pra Goiás Eu vou pra São Luís, no Maranhão Eu vou pra Bahia, no Piauí Eu canto essa canção Eu vou pra Brasília, Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza, Aracaju e Napalm Eu vou pra Lagoas, João Pessoa, mais de mim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa, mais de mim Pop, prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa, mais de mim Isso é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa, mais de mim Pop, prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa, mais de mim Isso é meu Brasil Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Princesa, tensão Você é dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Princesa, tensão Você é dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Seu amor Roberto Bilal Ah, 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 ah Seu amor Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Não, não, não Não me deixe assim Eu gosto de você Sei que você gosta de mim Não, não, não Não me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Princesa, tensão Você é dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Princesa, tensão Você é dona do meu coração Me deixe amor Na sua novela eu quero ser o seu amor Seu ator 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 Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei Não me faças mais ver, porque é você Jamais pensei em te viver, eu amo você Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor a você, eu entregui Não me faças mais sofrer, eu quero é você Jamais pensei em te viver, eu amo você Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor a você, eu entregui Se eu lhe dei, ei, 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 ei Se eu lhe dei Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor a você, eu entregui Se eu lhe dei, ei, 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 ei Se eu lhe dei Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei Agora eu sei, ei, 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 ei Se eu lhe dei Todo meu coração Se eu lhe dei Eu, você, te quero Eu quero só você Vou ficar contigo Pra todo mundo ver Você me faz feliz Estrela sensual Só me dá prazer O meu ponto final Eu quero você É você Só você É você Só você É você Só você Iê, 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 iê Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Roberto Vila Eu, você, te quero Eu quero só você Vou ficar contigo Pra todo mundo ver Você me faz feliz Estrela sensual Estrela sensual Só me dá prazer O meu ponto final Eu quero você É você É você Só você É você É você Só você É você É você, iê, iê, iê Só você Iê, 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 iê Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei Com esse encontro Afinal Agora que eu te encontrei Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Só tu te amei Irão ver o peso Ver a Bahia de Guajará Comer peixe frio Tomar açaí e dar cacá Irão ver o peso Ver a Bahia de Guajará Comer peixe frio Tomar açaí e dar cacá Comer maniçoba Mato no tucupi Isso é o meu parar É a terra do açaí Estação das drogas Também é cartão postal Museu Emílio Guedes E o nosso bosque é tão legal Segundo o domingo de outubro Exil de Nazaré Vou pagar minha promessa Eu sou devoto e tenho fé Cidade das bandeiras Também é aqui Estádio o mangueirão Isso é a terra do açaí Isso é a terra do açaí Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz também Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz também O rei do pop Comer peixe frio Tomar açaí e dar cacá Comer maniçoba Bato no tucupi Isso é o meu parar É a terra do açaí É a terra do açaí Estação das drogas Também é cartão postal Museu Emílio Guedes E o nosso bosque é tão legal Segundo o domingo de outubro Exil de Nazaré Vou pagar minha promessa Eu sou devoto e tenho fé Estádio das mangueiras Também é aqui Estádio o mangueirão Isso é a terra do açaí Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, meu bem Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Belém, Belém Eu te quero bem Quem te conhece Logo diz amém Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você amor Aonde andará você amor Não sei por que eu te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando ser Cortando serra só nas estradas do sul A tua imagem O céu e aonde andará você amor Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Aonde andará você amor Roberto, vem lá Roberto, vem lá Não sei por que eu te conhecer Não sei por que eu fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra só nas estradas do sul A tua imagem Aonde andará você amor Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto me encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto me encontrar Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Todos os finais de semana Eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo, não quer mais parar Todos os finais de semana Eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja Ela pede um copo, não quer mais parar Às vezes eu fico invocado Ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é, todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é, bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos Papudinho ela é, todas ela bebeu E eu sou rei dos papudinhos Papudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher As vezes eu fico invocado, ela pede mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos, papudinho, ela é, todas elas vivem E eu sou rei dos papudinhos, papudinho, ela é, é, tem mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos, papudinho, ela é, todas elas vivem E eu sou rei dos papudinhos, papudinho, ela é, é, tem mais do que eu Papudinha sei que ela é, ah, eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah, eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ai eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ai eu amo essa mulher Israel, eu vou pra Israel 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 Eu vou voltar pra Israel, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, pra esquecer você Eu vou voltar pra Israel, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, pra esquecer você Já faz tanto tempo, que você se foi de mim Tem ao menos uma carta, você escreveu pra mim Aonde você deixe fé, mande alguém me avisar Se você pensar em voltar, vou correndo me puxar Eu vou voltar pra Israel, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, pra esquecer você Já faz tanto tempo, que você se foi de mim Tem ao menos uma carta, você escreveu pra mim Aonde você estiver, mande alguém me avisar E você pensa em voltar, vou correndo me buscar Eu vou voltar pra Israel, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, pra esquecer você Eu vou fazer de tudo, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, só pra não martir Eu vou fazer de tudo, só pra não martir Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A brisa molha e o rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam A brisa molha e o rosto Minha sereia, minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Namorei uma sereia Na noite de lua cheia 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 Namorei uma sereia, 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 na noite de lua cheia São José Padroeiro, povo hospitaleiro e vama acabar São José Padroeiro, povo hospitaleiro e vama acabar O tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você Não aguento mais viver nessa ilusão Você mexeu com a minha cabeça Se com o meu coração Se com o meu coração Se o tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu sinto saudade É porque eu amo você Não aguento mais viver nessa ilusão Você mexeu com a minha cabeça Se com o meu coração Se com o meu coração Não aguento mais viver nessa ilusão Você mexeu com a minha cabeça Se com o meu coração Se com o meu coração Se o tempo passa no relógio Eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu amo você E se o tempo passa no relógio Se o tempo passa no relógio Se com o meu coração E eu conto as horas pra te ver É porque eu sinto saudade É porque eu sinto saudade E é porque eu amo você 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 Só você, só você, só você Só você, só você, só você Só você, só você, só você Sou um latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, amante Dizem paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Aqui é só tristeza, amante Dizem paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Eu sou garimpeiro, ô ô ô ô ô ô Eu sou não artista, ahá Sou latino-americano, oh, 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 da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, mando te dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Aqui é só tristeza, mando te dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Oh, São Francisco, oh, São Francisco Vou pra São Francisco Oh, São Francisco, oh, São Francisco Mora em São Francisco Oh, São Francisco, oh, São Francisco Vou pra São Francisco Oh, São Francisco, oh, São Francisco Mora em São Francisco Mora em São Francisco Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Quando eu vi você passar Num Largo de Nazaré Corri atrás, tarde demais Perdi a condição de te dizer Sem você não sei viver Sem seu amor, sou capaz de enlouquecer Que sem você, meu amor, não sei viver Sem seu amor, sou capaz de enlouquecer Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República, em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar É Padre Cício do Azeiro, sou Romeiro É festejo o ano inteiro, tudo isso é tradição Sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Fé Eu sou fruto do Acredo, sou caboclo do Sertão Sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Fé Eu sou fruto do Acredo, sou caboclo do Sertão O Carindé fez minha oração a São Francisco e o Frei Damião O Carindé fez minha oração a São Francisco e o Frei Damião São Francisco, Frei Damião Padre Cícero, sua benção São Francisco e o Frei Damião Padre Cícero, a sua benção É Padre Cícero do Azeiro, sou Romeiro É festejo o ano inteiro, tudo isso é tradição Sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Fé Eu sou fruto do Acredo, sou caboclo do Sertão Sou do Nordeste, Cariri, Cabral da Fé Eu sou fruto do Acredo, sou caboclo do Sertão O Carindé fez minha oração a São Francisco e o Frei Damião O Carindé fez minha oração a São Francisco e o Frei Damião São Francisco e o Frei Damião Padre Cícero, a sua benção São Francisco, Freitânia, Bate-se seu, 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 sua benção Você sumiu meu bem de mim na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, Sul do Pará Preciso tanto, ô Sônia, te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, pra sempre te amar Ô Sônia, ô Sônia, te encontrei em Marabá Ah, 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 ah Você sumiu meu bem de mim Na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, Sul do Pará Preciso tanto, ô Sônia, ô Sônia, te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, pra sempre te amar Ô Sônia, ô Sônia, te encontrei em Marabá Ah, 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 ah Ô Sônia, ô Sônia, eu preciso te encontrar Ô Sônia, ô Sônia, eu vou sempre te amar Ô Sônia, ô Sônia, eu te encontrei em Marabá Oh sonho, oh sonho, eu preciso te encontrar Oh sonho, oh sonho, vai sempre em ti te amar Oh sonho, oh sonho, eu te encontro em mar a mar Oh sonho, oh sonho, eu sempre em ti te amar Oh sonho, oh sonho, eu preciso te encontrar Oh sonho, oh sonho, vai sempre em ti te amar Eu sou a vítima das suas chantagem que você fez comigo Quem será dessa vez que vai sofrer Assim como eu já sofri por você Assim como eu já sofri por você Quando me vê jogado por aí Passe por cima de mim e por favor não olhe pra mim Eu sou aquele que você desprezou Dizendo que me amava, mas nunca me amou 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 Música Quando me vê jogado por aí Passo por cima de ti e o favor não odeio pra mim Eu sou aquele que você desprezou Dizer o que me amava, mas nunca me amou Dizer o que me amava, mas nunca me amou Dizer o que me amava, mas nunca me amou Dizer o que me amava, mas nunca me amou Quem será desta vez a próxima vítima? Enfim mais uma noite e eu te esperando E eu aqui sozinho continuo te amando Olho pra aquela estrela e lembro de você Será que você vem? A distância ingrata me separou de você Quando é que você vem? Acendo um cigarro, procuro uma saída Ouça nossa canção, ela é tão linda Logo ao nascer da lua, eu lembro de você Quando é que você vem? A distância ingrata me separou de você Será que você vem? Te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Te amo Como eu te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo, como eu te amo Acendo um cigarro, procuro uma saída Ouço a nossa canção, ela é tão linda Logo ao nascer da lua, eu lembro de você Será que você vem? A distância ingrata, me separou de você Quando é que você vem? Te amo, te amo Te amo, como eu te amo Te amo, te amo Te amo, como eu te amo Te amo, como eu te amo Te amo, como eu te amo Quando eu cruzar o marco zero em Macapá Eu vou me banhar na fazende praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero em Adequador Vou te enviar cartão postal, peço de amor E a praça Zaguri, vou na Fortaleza Vem Curiá, vim de a natureza A praça Zaguri, vou na Fortaleza Em Curiá, vim de a natureza Quando eu cruzar o marco zero em Macapá Eu vou me banhar em Macapá Eu vou me banhar na fazende praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero em Macapá Quando eu cruzar o marco zero em Macapá Eu vou me banhar na fazende praia de Araxá Eu vou te enviar um cartão postal, peço de amor Vou dançar marabacho com os meus irmãos negros em Curiá Eu, eu, eu vou dançar marabás Com os meus irmãos negros E a praça sacuri Vou na fortaleza Em Curiá, uu, uu, uu Linde a natureza A praça sacuri Vou na fortaleza Em Curiá, uu, 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 uu Linde a natureza Quando eu cruzar o mar cruzar De Macabarra Eu vou me banhar na fazendinha Praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero A linha do Equador Vou te enviar um cartão postal Peço de amor Eu vou dançar marabás Com os meus irmãos negros Em Curiá, uu, 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 uu Eu vou dançar marabás com os meus irmãos negros Pra ventre dos mil Macapá, amabá a Brasil Pra ventre dos mil Macapá, amabá a Brasil Pra ventre dos mil Macapá, amabá a Brasil Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, me enxugar meu pranto É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, me enxugar meu pranto Aquela nuvem que passa, vai na cima Sou eu, sou eu, sou eu Aquela estrela que brilha lá em cima Sou eu, sou eu, sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areia do mar Sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar Do luar, do luar, do luar O sertanejo que vaga Mundo afora sou eu Sou eu, sou eu Meu amor, você chegou Já tô aqui toda lá de paguida Meu amor, pode entrar Pode sentar, pois vamos já conversar Bote um brinque, meu bem, no seu copo Hoje o que pinta e rolar eu topo Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Quero te dizer Não quero te perder O que eu posso fazer Pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Mas por favor, entenda meu bem Que eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu príncipe encantado 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 Pois eu sou o seu príncipe encantado